Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade da página 35, que foi do dia 11, e vamos fazer atividades sobre decomposições no CA, página 37 e 38. Então, vamos começar aqui com as correções no CA, página 35. Aqui vai ser bem rapidinho a nossa correção hoje. Olha só, a colocação ficou dessa maneira. Quarto lugar, terceiro lugar, segundo lugar e quinto lugar. Porque o quinto lugar é o tempo maior e o segundo lugar é o tempo menor daqueles que já estavam preenchidos aqui. Na letra A, era isso que a gente fez, as colocações. Na letra B, a gente ia descobrir o tempo que faltava aqui, que era o da primeira colocada. Então, aqui vem dizendo que a primeira colocada chegou 3 minutos e 4 segundos antes da quinta colocada. A quinta colocada fez o tempo de 53 minutos e 6 segundos. Então, a primeira colocada chegou antes 3 minutos e 4 segundos. Então, a gente precisa fazer uma subtração, já que a primeira colocada fez um tempo menor. Então, aí, a gente fazendo a subtração, descobre que o tempo é de 50 minutos e 2 segundos. E aí, a gente completa bem aqui no espaço. Letra C, escreva por extenso o tempo das atletas. Então, a primeira colocada, que fez 50 minutos e 2 segundos, a gente escreve 50 minutos e 2 segundos. E aqui, a quinta colocada fez 53 minutos e 6 segundos. Então, 53 minutos e 6 segundos. Na letra D, que é a diferença entre o tempo da primeira e da terceira colocada. Então, vamos lá. A terceira colocada fez o tempo de 52 minutos e 45 segundos. E a primeira colocada, 50 minutos e 2 segundos. Diferença é subtração. Então, realizando a subtração, a diferença foi de 2 minutos e 43 segundos. Assim, a gente termina as nossas correções. Agora, vamos para a página 37 e 38 do CA, que é a atividade do dia. Então, pessoal, só para a gente relembrar sobre as decomposições, eu trouxe esse exemplo aqui. Quando a gente tem 7 vezes 10 mil, esse 10 mil vem indicando que nós estamos na ordem das dezenas de milhar. Então, 7 vezes 10 mil, são 7 dezenas de milhar, que é a mesma coisa que 70 mil. 3 vezes mil. Esse mil indica a unidade de milhar. Então, nós temos 3 mil. O vezes 100, centena. O vezes 10, dezena. E na unidade, nós não precisamos colocar nenhuma multiplicação. Então, juntando tudo isso, nós formamos o número 73.925. E com esse lembrete, a gente já está apto para fazer as atividades aqui da página 37 e 38 do CA. Aqui na página 37, vocês vão fazer justamente isso aqui que eu fiz. Vão formar o número que vem de uma decomposição parecida com essa e completar aqui na cruzadinha. E quando terminar de completar tudo, vocês irão responder qual é o maior número escrito nessa cruzadinha e escreva por extenso o menor número dessa cruzadinha. Na página 38, a gente também precisa lembrar das decomposições, porém mais as desse estilo aqui, onde a gente coloca a sigla de cada ordem. Conforme vocês podem ver aqui no exercício número 15, que nós temos o número decomposto, enfatizando as ordens. E aí, a segunda coluna, nós temos o número com algarismos, que no caso seria tipo isso aqui, escrever o número do jeitinho que ele é, com algarismos. E aí, a gente vai descobrir aqui na terceira coluna a multiplicação a ser feita nesse número para na quarta coluna a gente preencher com o número obtido após essa multiplicação. Então, pessoal, a gente tem aqui alguns valores que estão faltando, mas que a gente consegue facilmente descobrir pelo restante que já está preenchido em cada linha, tá bom? Então, vocês vão analisar linha por linha para completar o que está faltando. Aqui no número 16, a professora escreveu essa decomposição no quadro e perguntou qual número a gente teria depois que multiplicasse essa decomposição por 100. Então, o João deu uma resposta e a Valéria deu outra resposta. Na primeira bolinha, a gente tem que responder qual dos dois acertou o número que foi gerado com a multiplicação dos 100. E na segunda bolinha, temos uma pergunta. Que número seria obtido se a professora tivesse pedido para multiplicar esse número da decomposição por 10 e depois somar 70 ao resultado? Então, qual número seria esse? E o exercício 17, ele é um problema bem tranquilo. Caio comprou 100 caixas com 36 lápis de cor em cada uma para repor o estoque de sua papelaria. Quantos lápis de cor ele comprou no total? Muito simples. Então, assim, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.